Olá, sejam bem vindos ao meu canal. Hoje vamos ver aqui algumas flores cá em casa e vamos começar pela casa de banho. Então venham comigo, espero que gostem. Vamos abrir aqui e vamos entrar na casa de banho principal. Ok, aqui temos a nossa pecónia, rex, claro, linda, uma avenca, uma espetista, estivemos indo em frente e temos aqui na janela uma solerólia linda, cá é estes cachozinhos, é muito difícil de encontrar, só consegui encontrar numa florista e comprei-a logo. Esta é uma arquete, claro, linda, merlinha, e pusei aqui dentro deste recipiente de vidro e decorei depois com pedrinhas coloridas e um carinho de musgo. Outra colónia rexa, muito bonita, aqui está a folha, muito linda. Agora vamos passar aqui ao meu quarto, onde tenho algumas plantas também, claro, como não podia deixar de ser, aqui uma era, que fiz sopar aqui por este candeeiro, deste lado, tenho aqui esta orquídea, lindíssima. E agora giramos e vamos para aqui, para este lado, que é um filo dentro, uma gracena, uma conha, espatifilo, que todos os anos dá a flor, giramos para aqui, um clorofito, embaixo uma begónia arbustiva, aqui em cima, um plecotantro, os vasos estão um bocadinho a ganhar verdete, tenho que tratar deles. ali, daquele lado, tem outro plecotantro, para fazer acompanhamento. E giramos aqui, para a janela, e temos uma gerbera, linda. Apesar de pequenina, as folhas miudinhas, que eu tive que as cortar, tive que cortar as folhas grandes. Está pronto para desenvolver-se bem. Este é um ranúnculo, que está mesmo quase a acabar, o dia depois que tirá-lo do vaso, e armazená-lo para o ano que vem. Aqui é o de Gerbera, filha desta. E aqui, na janela, são estas apenas. Aqui, a minha casa de banho, onde tenho esta calancói, está sempre florida. Parece umas rosinhas, muito pequenitas. Também tenho a calancói, digamos, a calancói-mãe, que não é tão dourada, é simples, as pétulas dela, e é vermelhada. E pronto, para hoje é tudo. Obrigada por assistirem, subscrevam e sejam felizes. Até à vista!